O Luiz é formado em História pela UFG, com mestrado e doutorado com foco em música. Eu fiquei no meu processo todo das pós-graduações de seus diversos níveis, eu sempre enveredei para as pesquisas na área da música. Doutor em música? Vamos dizer que sim. PhD em música? Nem tanto, menos, menos. E agora já vão 30 anos juntando discos de vinil. E juntou bastante, pelo menos 2 mil discos caprichosamente guardados num quarto do apartamento. Eu tenho tanto disco aqui que dá para infartar muita gente, porque quando as pessoas chegam aqui e veem esse monte de relíquia, e que faz parte da infância, de um momento, de um... sei lá, vários momentos, cara. Esse cara ficou louco, da tremedeira e depois infarta, a gente sabe por quê. Quem nasceu depois de 1990 não conheceu esse formato aqui, ó. Um disco compacto. Ele tinha só uma música de um lado, outra música de outro lado. Às vezes o compacto era duplo também, com duas músicas de cada lado. Que eu ainda sou de uma geração que pegou enquanto fabricava. A minha mãe, né, colocava aquela questão bem clássica, de que ela colocava para tocar e eu ficava vendo, fazendo a virada do disco, lado A, lado B. O fato de você poder ter essa questão palpável de poder pegar o disco, o encarte, então acabou não se tornando apenas uma questão de gosto, um fetiche, mas na realidade algo que me traz memórias. Até as viagens do professor, inclusive para fora do país, tem de ter vinil. Aqui foi em Berlim, na Alemanha, que eu fui no Museu do Ramones, né, eu tenho vários vinis e adquiri alguns lá. Aqui foi um ticket de um festival na cidade chamada Trutnov, que fica na República Tcheca. Fui lá para ver os shows e também adquirir vinis. Aqui também foi em Portugal, também quando eu estive lá. Então aqui são alguns, né, das pequenas lembranças de algumas partes do mundo que eu fui atrás de vinil. Aqui, ó. Esse daqui, ó, Tim Maia Rodésia. Esse daqui é um dos discos mais procurados pelos colecionadores, porque a batida dele, né, que é caracterizada como um groove, um funk, soul, ele é idolatrato até fora do país, exatamente por essa batida, né, que é bem dançante, que é bem ritmada. E esse disco aqui, pela baixa prensagem que teve à época, bastante procurado e tem um valor de mercado altíssimo. Quanto, por exemplo? Olha, esse disco hoje, barato, a edição de primeira prensagem de época é mais de mil reais. E a gente vai conhecer agora uma loja de discos de vinil, que já tem 25 anos, aqui no centro de Goiânia. Bora entrar para ver o que tem. E aqui tem sertanejo também, olha só. Christian Ralf, bem novinhos aqui. Zezé de Camargo e Luciano, bem novinhos, olha lá, parecendo criança. Gilberto e Gilbar, Chitãozinho e Chororó, idem, bem novinhos. João Paulo e Daniel, olha só. 80 reais, não é tão caro. Quanto disso tem aqui, mais ou menos? Aqui deve ter uns 3 mil discos, mais ou menos, no acervo, né? Tem de tudo, né? A loja tem música popular, tem disco dos Beatles, tem rock, tem jazz. Tá uma mistura, tá bem eclético, assim, tem de tudo. Eu vi ali que tem até sertanejo. Tem até sertanejo. Porque, assim, o sertanejo, ele também tem um mercado para ele, né? O sertanejo, assim, mais raiz e até os anos, começo dos anos 90 ali, tem ainda uma procura desse nicho de mercado. É uma das poucas lojas que, além de vender, também grava discos. Esse aqui é o último trabalho do Odair José, que é de Goiás, que é daqui de Morrinhos. A gente lançou o disco dele em vinil. O Odair José é novo ou o Odair José é antigo mesmo? O Odair José é antigo. Esse é um trabalho que ele acabou de gravar. O Odair José é velho de guerra, daqui de Goiás. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir uma coisa mais clássica do Odair José, lá dos anos 70. O Odair José é um pouquinho mais clássica do Odair José, lá dos anos 70. Amém.